Eu vou deixar vocês sozinhos aqui, eu vou abrir a sala pra vocês conversarem. Não! Não precisa, não! Quer dizer, a gente não precisa entrar, não é, Dona Camila? É mesmo, Arturzinho, não precisa, não. Selena é que tem que sair aqui fora pra modo da gente conversar direito. Mãe... Não posso deixar, Dona Camila. Pode sim, Chico. Pode sim. Conseguiu o abescóculo da Selena? Você tá livre pra sair dessa cadeia? Meu Deus, eu não acredito! Deixa eu pegar isso daqui. O Adolfo Meme tá aqui, um abraço, filho. Eu sou a Cine Verdade. Não acredito, acabou o pesadelo. Não pode acreditar assim, Chico, eu consegui. Obrigada, Arturzinho. Selena vai ficar sempre com essa dívida com você. E eu também, filho. Eu sou a Cine Verdade. Obrigada, meu amigo. Você é meu melhor amigo, viu? Muito obrigada, meu amigo. Não tem que agradecer nada, não, porque eu fiz do topo do coração. Deixa eu apertar sua mão, doutor, Artur. Você até ganha essa parada. Bobagem, Chico. Eu tô livre mesmo, delegado? Tá. Só das grades dessa cena, porque você tá presa a mim pro resto da sua vida. Não esquece disso, não. Opa, opa, opa. Tá bom dessa relação aí, delegado? Se a Helena agora não é mais sua prisioneira, volta a ser minha filha, Lonzela. Agora você pode guardar o julgamento de liberdade. Pode levar uma vida normal, você só não pode viajar pro exterior sem uma permissão especial. Que viajar, Chico. Eu quero ir pro buraco fundo, pro meu sítio, poder ver o Arizona, meu amor, poder tomar um banho de cachoeira, ver mato, céu, estrela, todas essas coisas. Você tá arrombada uma vez que não aguento mais, senhor. Tô enjoada dessa delegacia aqui. Eu também, mãe. Agora, antes, quero agradecer você, meu amigo. Dessa vez, você arrasou. Só espero que isso daí continue até o fim do julgamento, viu? Porque agora é que essa guerra tá começando. Deus me ouça, dona Camila. Até a próxima, Chico. Até mais, Antônio. Até, delegado. Até, dona Camila. Deixa eu te ajudar. Obrigada, né? Ela deixou sem ajudar, dá pra dar uma mala. Ai, chega até a doer meus olhos de tanta luz. Que dia lindo, hein, mãe? É, qualquer coisa bonita é depois ficar mofando naquela cela, né, filha? Bem que não foi tão ruim assim. Não é, Selena? Afinal de contas, você e o Chico... Olha o respeito, advogado. Onde é que você estacionou a Margarida, hein, mãe? Margarida partiu dessa pra melhor, Selena. Como assim? Selena, você, como uma empresária de sucesso, não podia ficar andando por aí com uma lata velha desengonçada, não é? Então, eu, como seu representante legal, tomei a liberdade... Isso, fale em liberdade que Selena vai gostar mais, filho. O Artuzinho, o que é que você fez com a minha Margarida? Comprei um carrinho pra você. Um carro pra mim? É aquele ali, ó. É todo seu. Carro de rico, filha, ó. A gente pode chamar ele de princesa. Não, melhor, princesinha, assim. Pequenininho, que nem nome de rico, hein? Não, mãe. Esse aqui é macho, mãe. Vai se chamar Clint. Kid Clint. Vambora, mãe. Obrigada, advogado. Enté, hein? Enté. Tchau, Artuzinho. Obrigada, viu? Tchau, Artuzinho. Irmão, vai tomar café. Tá quase pronto. Eu? Sangado? Por quê? Foi mesmo? Você não dormiu aqui? Eu não tinha reparado que você não tinha dormido? Você dormiu aonde? Por acaso terá sido uma barraca de camping aqui do lado? Vai logo chamar teu namorado, vai! É, vai lá chamar ele! Meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa?